Olá a todas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e aqui no meu canal tu encontras vídeos sobre viagens, dicas de beleza, cuidados de cabelo, moda enfim, não falta nada, por isso subscreve aqui o canal que estamos quase 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 a chegar aos 400 subscritores ou até pode que quando este vídeo for lá já tenhamos chegado lá e se já tivermos chegado lá, acho que vais querer fazer parte dos 400 e qualquer coisa e segue-me também lá no Instagram que eu vou dando as novidades do meu dia-a-dia e vamos então começar com este vídeo o vídeo de hoje vou falar sobre tendências para outono e inverno deste ano 2021-2022 e eu resolvi fazer este vídeo porque há umas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre umas compras que tinha feito assim de roupas agora para esta nova estação e esse vídeo foi um sucesso e este primeiro vídeo acho que é um essencial porque é sobre sabermos aquilo que mais se vai usar nesta próxima temporada de outono e inverno claro que todas estas tendências que vou falar aqui são assim as tendências-chave há sempre muito mais tendências, sub-tendências algumas também que eu não me identifico, por isso também que não pus aqui outras das que vou falar aqui, algumas me identifico mais, outras me identifico menos mas isso eu vou-vos explicando ao longo do vídeo como sabemos o mundo da moda é sempre cíclico e vai sempre respondendo às necessidades das pessoas por exemplo ano passado tivemos uma moda extremamente comfy, pela primeira vez o vi em lojas super formais a terem comfy wear tudo isto por causa da pandemia, quarentenas, teletrabalho, enfim, já sabemos todas esta história e agora a moda vem refletir esta nova vontade por sair, por viver a vida e claro estando sempre bem vestidos e elegantes claro que sabemos que estamos em pandemia, não sabemos como é que há de ser o futuro mas pelo menos eu senti que estas novas tendências são assim uma lufada de ar fresco e sem mais demoras vamos lá começar e então voltando aqui ao tema de vontade de viver, de ser vista, de ver voltaram as cores vibrantes este verão também foi uma super tendência rosa choque, o verde forte, roxo, vermelho, cores misturadas e neste inverno vai continuar esta não é uma tendência que seja muito do meu estilo mas é uma tendência que eu gosto de ver nas outras pessoas e vocês aí desse lado podem gostar desta tendência por isso eu resolvi pôr aqui neste vídeo por isso é basicamente sobre isso ou um look todo monocromática da mesma cor vibrante roxo, rosa choque, amarelo enfim, vocês escolhem ou uma mistura de cores sempre tentando ter alguma coerência e lá está, e quebramos aqui um bocadinho aquela coisa de que no inverno só se usam cores negras ou cores escuras há muita gente que até há pouco tempo não usava branco no inverno e então isto vem acentuar aquela ideia de que as cores não vêm só para uma determinada estação e eu gosto disso claro, vou-vos deixando aqui exemplos na tela para vocês terem assim algumas inspirações próxima tendência que já foi o ano passado e continua a ser é o comfy wear há muita gente em teletrabalho a nossa vida também deu assim uma volta gigante nestes últimos tempos e o comfy wear é aquela roupa em que estás confortável e estás elegante se temos um conjunto de comfy wear com umas botas com um casaco mais comprido podemos dar ali um ar mais clássico dentro do comfy wear é basicamente aquilo que todas nós queremos que é estar elegantes e estar extremamente confortáveis eu confesso que tenho sempre muita dificuldade de encontrar um conjunto de comfy wear que me fique bem e ainda por cima são tecidos que são difíceis de mandar para a costureira mas para quem puder para quem tiver essa sorte apostem nisso porque vai estar outra vez em alta próxima tendência tweed pessoal, eu tenho que vos dizer que eu tenho uma crush no tweed eu só me apetece comprar coisas de tweed já sabemos que esta inspiração vem muito da Coco Chanel e agora todas as lojas sem encher a Chanel têm alguma coisa de tweed então a pessoa sente assim muito mais proximidade com isso e eu adoro seja só uma saia de tweed um conjunto de tweed umas calças um blazer eu gosto de praticamente tudo em tweed e claro em tweed também podemos encontrar a junção da tendência que vos falei em primeiro das cores vibrantes um tweed em verde, um tweed em rosa por isso fica aqui mesmo ao vosso gosto e uma tendência que vai assim demandada aqui com o tweed é aquele padrão pied de pole sorry my friends mas vocês entenderam o que eu quis dizer este padrão é um padrão que se usa muito em peças de tweed ou assim num crochê ou até em malhas enfim, eu acho que é mesmo aquele padrão que fica super bem nós podemos estar com um look todo liso e pôr um colete desse padrão um casaco ou até um top e já dá ali um up no visual eu amo, amo, amo amo e falando aqui do pied de pole em malhas passo já para a próxima tendência que vai continuar a ser como era no ano passado que são aqueles coletes de malha e de lã aqueles coletes que nós pomos de embaixo ou uma camisola de malha básica ou uma camisa isso vai continuar super in e há para todos os gostos há coletes lisos há coletes com padrões há coletes com padrões geométricos com padrões collegiais com pied de pole também há para todos os gostos e acho que dá mesmo assim um toque muito giro aos looks e ainda bem que vai continuar a ser uma tendência porque eu amo próxima tendência também que vamos ter este ano e também é uma continuação do ano passado que são as camisas com mangas abalonadas que eu adoro vocês sabem que eu tenho um franquinho por mangas abalonadas folhos e babados e ainda aquela gola baby doll eu amo esta gola claro que esta gola é muito associada a crianças e acaba muitas vezes por ter esta luta de querer parecer mais velha mas ao mesmo tempo adorar uma gola baby doll mas claro, é sempre uma questão de conjugação uma camisa baby doll com um colete com umas calças de alfaiataria com umas botas de salto alto acho que não vou parecer que tenho 12 anos por isso é tudo uma questão de encontrarmos a forma que queremos de passar a mensagem por isso estas camisas continuam super em alta próxima tendência que vemos muito nas lojas é a inspiração de meninas do colégio sejam aquelas saias de pregas com aquele padrão típico da escola ou aqueles blazers ou conjuntos isto é uma tendência que eu acho super gira mas que eu já não me arrisco tanto a usar porque aí sim eu vou parecer que estou a ir para as aulas no 6 de 7º ano mas tinha que vos deixar aqui caso vocês gostem caso vocês também queiram explorar um bocadinho mais esta tendência próxima tendência agora vamos passar aos sapatos os sapatos também podiam ser todo um novo vídeo mas eu resolvi por aqui estes sapatos porque realmente são uma tendência muito, muito vistosa vamos às lojas e só vemos isto vemos muitas pessoas na rua que são as chunky boots que são aquelas botas com a sola bem grossa normalmente assim em couro e em pele que pode ir até ao joelho mas também pode ser assim um botinho e aliadas a estas chunky boots agora temos também as chunky loafers que são basicamente uns moca-sans com a mesma sola que tem as chunky boots aquela sola bem alta esta não é uma tendência que eu adoro até porque eu acho assim um bocadinho agressivo principalmente para mim que sou mínima mas gosto muito de ver nas outras pessoas e tenho visto mesmo muito ainda a fim de semana passado eu estive em Barcelona e apesar de estarem 27 graus eu via toda a gente com chunky boots e realmente conseguem dar ali um visual irreverente trendy, arriscada, moderna enfim, gosto de ver nas outras pessoas mas lá está, como eu sou tão pequena acho que não me iria favorecer apesar de eu ter umas chunky boots não estas verdadeiras mas têm assim umas correntes e umas pérolas eu vou tentar deixar aqui uma fotografia minha com elas e eu adoro-as também mas quanto aos chunky loafers eu acho que prefiro ainda assim uns moca-sans normais e tradicionais mas tinha aqui que vos deixar a tendência caso vocês gostem e para terminar vamos falar de casacos aquele típico quispo com muito enchimento bem volumoso o chamado puffer jacket este vai continuar a ser uma tendência já é há algum tempo normalmente usa-se muito até com comfy wear por baixo aquelas calças de malha, boca de sino com um casaco de malha e um puffer jacket por cima vai continuar a ser mega tendência consegue encontrar em todas as lojas outra vez não é assim um tipo de casaco que eu uso até porque não é muito o estilo que eu quero passar mas e é uma peça que se vocês estiverem à procura de um casaco vocês podem apostar e ficamos por aqui no vídeo de hoje claro que há muito mais peças de inverno que são necessárias como um casaco impermeável um sobretudo botas, calças de ganga enfim poderei fazer aqui um vídeo sobre peças essenciais para outono e inverno se vocês quiserem para já deixei-vos só mesmo assim com as tendências e as novidades e já sabes se gostaste deste vídeo subscreve aqui o canal que estamos mesmo a crescer olhos vistos e eu estou muito contente e segue-me também lá no Instagram um beijinho muito grande e até a um próximo vídeo Tchau 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 Tchau